Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês looks, vou montar looks com vocês aqui para ir para a igreja, moda cristã, moda evangélica. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo, vocês sempre me pedem para gravar vídeos de looks e hoje eu trouxe para vocês, vou mostrar para vocês como que eu se visto para ir para a igreja, né? Mas lembrando, gente, que o mais importante é a gente ir para a igreja para servir a Deus, né? Para entregar nossa alma e nosso coração a Deus. A roupa que a gente está usando não é importante, né? Mas é muito gostoso a gente se arrumar, né? A gente se sentir bem consigo mesma, é muito gostoso e faz parte também, né, gente? Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai por aqui E o vídeo de hoje está super especial, gente, porque ele é em collab com duas amigas aqui do YouTube A amiga Marcia Regina, né, do canal Marcia Regina e a amiga Fernanda Ribeiro Eu vou deixar o link do canal das duas aqui também para vocês irem lá assistir, comentar bastante também lá no vídeo delas Elas também vão montar looks lá para ir para a igreja, tá bom? Então assim que você terminar o meu vídeo, corre lá conferir o vídeo dela e os looks delas também, tá bom? É isso, gente, bora lá conferir os looks de hoje O primeiro look de hoje, gente, é esse vestidinho aqui na cor terra-clota Ele tem essa estampa preta A manguinha dele, ó, bem pertinho para vocês verem Essa manguinha princesa bem soltinha Eu gostei bastante, gente, é muito lindo Olha a golinha dele como é que é Aí ele tem esses botõezinhos que vai descendo até a parte de baixo Tá vendo? Olha só, e ele tem o tamanho midi, gente É um tamanho ótimo, né, que fica bem comportado E eu acho os vestidos midi super elegante, né Deixa bem bonito, a gente bem arrumadinha Aí ele tem esse lacinho também, gente É uma faixa solta, né Aí a gente que ajusta o laço E dá pra gente colocar o lacinho assim pro lado também Eu achei que ficou bem bonitinho assim, bem diferente aqui na frente Gostei bastante Vou mostrar aqui atrás pra vocês, ó Olha como que ele fica E, gente, eu tô combinando com esse saltinho aqui baixo Pretinho, ó, super básico E ele tem o saltinho baixo, né Vocês poderiam colocar também um escarpão alto Que também fica bem legal É que eu gosto dos baixinhos, gente Eu que sou mamãe Tô na onda dos sapatos mais baixos, né O que vocês acharam aí do primeiro look? Me conta se vocês gostaram Se combinou comigo O segundo look de hoje, gente É o look básico Mas não deixa de ser elegante Eu amei, gente Eu acho que dá tanto pra ir pra igreja Quanto pra qualquer ocasião Super legal esse look Ele é basiquinho, ó Tô usando essa blusinha básica aqui Pretinha Ela tem detalhes, assim, caneladinho Tá vendo? De risquinho E essa golinha aqui Canoa Eu gosto bastante de blusinhas básicas Com esse estilo de gola aqui Aí tô usando com essa saia Olha só, gente Que linda essa saia Ela tem um tecido, assim Bem grosso, sabe Não sei falar pra vocês Que tecido que é esse Ela tem esses bolsinhos aqui, ó Na lateral dela Ficou lindo, gente Um charme essa saia Esse lação aqui, ó Eu tô amando usar laços ultimamente Acho que deixa a peça, assim, bem elegante E a saia, ela tem a medida aqui No joelho, tá vendo? Bem comportadinha Vou mostrar aqui atrás pra vocês verem, ó Ela fica bem acinturadinha Ficou ótima, gente Eu adorei esse look aqui E eu tô compondo também Com escarpa preto básico, né? Pra deixar o look mais básico E elegante O que vocês acharam aí Do segundo look de hoje? O terceiro look de hoje, gente É o look básico também Mas é um look meia estação Outono, inverno Eu quis trazer pra vocês também Esse look aqui Porque agora já tá chegando aí, né? O inverno Friozinho Olha só, gente É uma blusinha básica pretinha Caneladinha Igual a anterior Ela é o mesmo tecido Da pretinha anterior Que eu mostrei pra vocês Olha só Que lindinha, gente Aí coloquei ela por dentro Assim da saia Que eu acho que fica mais legal E essa saia, gente Ela é uma saia em tricô Olha que linda Os detalhes dela aqui, ó Riscadinho Tá vendo que lindo, gente? Ela tem esse cos também Que deixa bem acinturadinho E ela é um tamanho midi Aqui ela é mais justa E chega aqui embaixo Ela abre um pouquinho E fica bem soltinha, né? Bem confortável E é super quentinha, gente Aí coloquei com esse escarpazinho preto também, né? Que é o básico aqui Do meu guarda-roupa Olha atrás como é que fica o look Super quentinho, gente Tô bem quentinha aqui Vocês gostaram do terceiro look de hoje? Me conta aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Quarto look, gente Também é um look pra friozinho, né? Agora pro inverno Eu tô usando esse tricôzinho, ó Essa blusinha cropped De tricô Ela tem esse casaquinho Já vou abotoar pra vocês verem E ela vem com essa peça aqui por baixo Como ela é curtinha Eu tô usando essa saia aqui Que ela é mais alta, né? Pra ficar bem comportadinho Vou fechar a blusinha aqui Pra vocês verem como que fica ela fechadinha Dá pra usar aberta ou fechada, né? Olha só Que bonitinha Ela tem essa manguinha aqui, ó Princesa também E esse punho aqui, gente É bem justinho aqui Na parte do punho E deixa essa parte assim Bem soltinha Tá vendo? Que linda, gente Super elegante E a saia, gente Essa saia preta Ela tem esses detalhes aqui, ó Ela não é totalmente lisa Tá vendo? Ela vai descendo com esses detalhes aqui E ela fica na medida do joelho Olha atrás Como é que fica o look Ai, gente Eu gostei É bem basiquinho e bonito, né? Eu amei essa cor de blusa também Ela é um marronzinho claro Um beijinho, né? Que cor que é essa, amor? Café com leite Café com leite É um café com leite, gente Aí eu tô usando um sapato diferente agora Esse escarpão aqui, ó Ele tem o biquinho quadrado Tá vendo? Esse lacinho E essas tachinhas aqui douradinhas Ele, o salto dele já é um pouquinho mais alto Tá vendo? Bem bonito, gente Ele é um azul metalizado, ó Apesar de ser um azul metalizado Ele combinou com o look aqui Preto e com essa blusinha aqui Café com leite Vocês gostaram do quarto look de hoje? Conta aqui embaixo Qual look vocês estão mais gostando, hein, gente? Eu quero saber Qual vocês gostaram mais? Gente, troquei aqui de blusinha Só pra vocês verem como é que fica Com a mesma saia Essa tricô aqui, ó De manguinha princesa Cor pink Eu achei, gente Que essa cor tá combinando bastante comigo Tô gostando bastante de usar pink Acho que vocês perceberam aí, né? Várias peças pinks Olha só Que linda, gente Ela é bem curtinha, ó Mas como a saia é alta Então fica bem legal, né? Olha só Atrás como é que fica Eu gostei, gente Amei essa blusinha aqui E o quinto look de hoje, gente É um look que eu amo Eu tô sempre usando ele na igreja É com essa blusinha aqui, ó Eu acho ela, assim, super romântica, gente Eu gosto bastante Ela tem esse lacinho aqui Tá vendo? E nessa estampa, né? Verde Com rosa E preto Ela é fininha Tá vendo? Aqui nessa parte da manguinha Ela não tem Forrinho Aí na parte de baixo Ela já tem um forrinho, né? Que é pra não ficar nessa área Assim, transparente Aí Essa blusinha Eu tô usando com essa saia Que não é conjunto, tá, gente? São peças avulsas Essa saia aqui, ó No tamanho midi Olha Ela é abertinha aqui E aqui nessa região Ela tem, assim, o cos mais largo E esse lacinho aqui Na lateral É uma saia preta Vou virar aqui atrás Pra vocês verem, ó Olha como é que fica O look E eu usei com esse sapato aqui, gente Olha esse sapato que lindo É um escarpão mais alto A sola dele é vermelha E é um escarpão nude rosê, né? Ele é um rosinha bem clarinho Tá vendo? Que combina com as flores da blusinha O que vocês acharam do quinto lookinho? Gostaram, gente? Ai, eu amo esse look aqui Tô sempre usando ele pra ir pra igreja Sexto e último look Gente, é o look basiquinho Aí, como vocês viram Eu gosto bastante do básico, né? Eu sou mais, assim, pra cores lisas Do que com estampas, gente Aí, tô usando de novo Essa blusinha pretinha básica Agora, dessa vez Com essa saia azul aqui, ó Olha que linda a saia Ela tem um bolsinho também Aqui, assim, do ladinho Tá vendo? É bem acinturadinha Tem esse laço aqui Que a gente pode... Ah, não O laço já vem na saia, gente, ó O laço, ele já é na saia Não vem, assim, da parte de trás, né? Aí, eu fiz esse laço aqui na frente E olha só, gente O comprimento da saia Ele é um pouquinho pra baixo do joelho Fica bem comportadinho E aí, tô usando com esse escarpazinho aqui Que é aquele metalizado azul, né? Olha só, gente Como ficou bonito o sexto look O que vocês acharam? Eu gostei bastante Vou dar uma viradinha aqui Pra vocês verem E sobre a loja, gente Onde eu compro as minhas roupas Que vocês também me perguntam, né? Onde eu costumo comprar as minhas roupas Que eu vou pra igreja A loja se chama Grande Estilo E ela fica na cidade de Araçariguama, tá bom? Eles têm Instagram também Eu vou deixar aqui Na descrição do meu vídeo O Instagram da loja, tá bom? Pra quem quiser conhecer Ver os looks que eles têm por lá, tá bom? Bom, gente Então, este foi o vídeo de hoje Mostrando aí pra vocês Looks, né? Ideias de looks Moda evangélica Moda cristã Me conta aqui nos comentários Qual foi o look que vocês mais gostaram Do 1 ao 6 aí Tá bom? Que eu quero muito saber Se vocês quiserem deixar ideias pra mim também De como compor looks Eu vou amar ler os comentários de vocês Se você for novo aqui no canal Já aproveita pra se inscrever Que aqui tem vários conteúdos Muito legais pra vocês E não se esqueçam de ir lá No canal da Márcia e da Fer, tá bom, gente? O link do canal delas Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra vocês irem lá conferir Os looks que elas montaram Pra vocês também, tá bom? É isso, gente Grande beijo pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau